Uma moça de 25 anos, Natália, está desaparecida. Ela recebeu uma oferta para trabalhar com atendimento ao cliente na Tailândia, mas teria se transformado refém de uma quadrilha internacional de tráfico de pessoas. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Uma oportunidade de encher os olhos. Você vai ganhar cerca de quase 1.500 dólares, que isso é uma grana boa convertida aqui no Brasil. Você vai ter moradia, você vai ter a comida, é tudo gratuito. Um período de seis meses no exterior, trabalhando com telemarketing, passagem aérea e hospedagem grátis. Falar inglês era o único requisito. Natália, de 25 anos, não pensou duas vezes. E ela falou, mãe, é Bangkok, é um lugar sadio, é um lugar que vai muito turista, é um lugar bonito, um lugar bom. Eu vou estar em boas mãos. Mas a realidade era bem diferente do prometido. A jovem de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e um amigo foram atraídos por uma quadrilha de tráfico de pessoas. E junto com outros 14 brasileiros, se tornaram prisioneiros e escravos. Que é o verdadeiro inferno, ela dizia pra mim. André seria o brasileiro que ajuda a recrutar as vítimas para a quadrilha internacional. Só que a empresa faz tudo. Ela comprou a passagem, ela verificou o visto deles. Quando tudo estava a ponto, eles só mandaram e falaram, tal dia vocês embarcam. Só que é uma coisa muito rápida, gente. Você falou hoje que eu quero ir, amanhã já está em mãos. Quase não teve um processo seletivo. Não teve um processo seletivo. O processo seletivo é você visualizar uma coisa grandiosa. Logo que viu esse anúncio, a Natália gostou da ideia de morar em outro país bem distante do Brasil, ter uma oportunidade de receber em dólar e ter uma experiência única de vida. Mas o pai aqui pediu pra ela ter calma. O senhor até foi contra a ida dela. Tentei fazer de tudo pra que minha filha não pudesse ir pra lá. E a minha filha, visão de pai, a gente vê que é meio inocente em certas situações. Então toda a preocupação do pai é alguém tramar alguma coisa na viagem. Logo na chegada, Natália e o amigo foram recepcionados por homens armados. A partir do momento que chegou uma pessoa, se identificou, que era com papel, com o nome deles, eles entraram. A pessoa em momento algum falou nada. Ela disse em todo momento que eles estavam com uma escoltada, uma metralhadora, uma espingarda, não me recordo no momento. E ele foi em silêncio daqui até lá. Só que ela disse que a viagem era muito longa. Ela falou, mãe, não é em Bangkok que nós vamos ficar. Eu não sei pra onde nós estamos indo. Da Tailândia, os jovens brasileiros foram levados para Mianmar, país vizinho. E obrigados a trabalhar 14 horas por dia, com apenas uma folga por mês. Ela me mandou a localização dela no tempo real. E ela disse, Flávia, eu tô com muito medo. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, eu tô com medo de morrer. E eu tentei acalmar ela. A gente conversou e ela se acalmou e disse, tá bom, eu vou ficar bem aqui. Não se preocupem, eu vou tentando manter contato com vocês, né? Mas o contato era muito restrito. Ela aparecia a cada dois dias, falava, tá tudo bem, eu tô me alimentando, eu tô comendo. Eu tô conhecendo o local de trabalho. Aí ela começou a trabalhar de 14 a 16 horas, folgava de domingo. Mas ela tinha muito medo porque ela via os chineses apanhando, ficando, né, contra a parede durante horas. Eu falei, mas eles não estão fazendo nada com você, né? Ela falou, não, com a gente eles não colocam a mão. Mas aqui é o verdadeiro inferno, ela dizia pra mim. Só que aí tudo começou. Aí, pai, eu não quero ficar mais aqui, esse lugar é horrível, eu quero ir embora, eu não sei como eu faço. A mãe de um dos brasileiros conversou com o jornalismo da Record TV sem mostrar o rosto. Foi quando ele soltou e falou, falou assim, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tô na Tailândia, eu tô em Mianmar, amanhã eu tô no inferno. O local era um cativeiro sofisticado. Um condomínio com vários edifícios destinado ao trabalho análogo à escravidão. Prédios com até sete andares. Tudo isso dentro de uma área extensa, cercada por um muro alto. Um complexo construído pelo crime organizado. Aqui, ninguém entra ou sai sem autorização. O serviço, na verdade, era aplicar golpes a mando da organização criminosa. Tudo no computador, pela internet. A missão era atrair americanos de meia-idade, ganhar a confiança deles, simular um namoro virtual. Até os homens deveriam se passar por mulheres e tentar tirar dinheiro dessas vítimas. Nós tivemos acesso a um dos manuais de instrução usados nos golpes. Nele, estão os perfis das possíveis vítimas e fotos de mulheres usadas para enganar os norte-americanos. Encontramos também uma das vítimas do golpe virtual, Troy, um norte-americano de 50 anos. Ele se envolveu com uma suposta moça que dizia ser de Hong Kong. Ao ganhar a confiança de Troy, a suposta mulher propôs a ele participar de um fundo de investimentos. Ao todo, eu coloquei 25 mil dólares, mas meu dinheiro começou a sumir. Eu, infelizmente, percebi que caí num golpe. Mesmo aprisionada, Natália permanecia com o celular, mas não podia falar com a família nem gravar vídeos. Ela tinha até medo de conversar com a gente, ela evitava muito, né? Falava o básico, era uma conversa de em torno de 3 a 5 minutos, só para ela conseguir conversar com as filhas. Depois, no outro dia, mais um pouquinho. Quando a gente tentava fazer gravação de vídeo, era só mostrando a parede do quarto dela. O rosto. É, e o rosto. Em um dos últimos áudios enviados, a mãe disse que estaria sendo libertada e enviou o local onde estava, que seria uma delegacia de polícia. Mãe, eu estou dentro da imigração de Mianmar. Eu estou dentro de um local aqui que eu te mandei o localização. Eles vão tomar nossos celulares e vamos ficar aqui um dia para eles entrar em contato com a nossa embaixada. Então, eu vou ficar um dia sem comunicação. Espero, Deus, que seja somente um dia, tá bom? Eu estou bem, não se preocupa. E assim que a gente puder retornar ao contato com a família, eu volto a falar com você, tá bom? E aí, a gente está nesse lugar que eu te mandei a foto, então você guarda essa foto, pelo amor de Deus, não apaga essa foto que eu te enviei, tá? E nem a localização. Qualquer coisa, se você precisar, já está aí com você. Só que antes disso, o Patrick, aqui no Brasil, ele entrou em contato com os familiares dele, eles conseguiram levantar um montante para poder pagar a dívida que ele e minha filha tinham lá dentro. Eles já pagaram um valor para eles. Qual o valor dessa dívida? Ela não fala para nós. Tinha assim, 6 mil dólares. 6 mil dólares? É, o resgate. Cada um? Cada pessoa. E eles pagaram? E a princípio, eles disseram que a embaixada ia pagar esse resgate, ou uma ONG. Só que a gente não sabe o certo, porque é tudo no ar, né? Já são três dias sem notícias da jovem. Os pais já entraram em contato com o Itamaraty para tentar localizar Natália. A família está desesperada. O problema é dar desespero, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É tudo novidade. A gente está vivendo um pesadelo. E a gente não sabe a quem recorrer, quem pode nos ajudar, aonde eu tenho que ir para ver se eu consigo interceder por algo lá. Então a gente fica em desespero. Tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. É muita ingenuidade. Desconfia, gente. Do outro lado do mundo, uma língua completamente diferente da nossa, cultura completamente diferente da nossa. É muito complicado. Enche a tela, por favor. Qualquer informação sobre o paradeiro, por favor, comunique imediatamente à polícia.